Bem-vindos a mais um clamor da madrugada, o nosso tradicional encontro de busca do poder de Deus. Liga teu pensamento no trono da graça, não deixe que nada te distraia e deixe fluir do rio de Deus para o teu coração tudo o que você precisa nesta madrugada, neste momento. Pai querido, nós iniciamos o nosso clamor confiando no teu cuidado, confiando no teu zelo e no teu amor, Pai. Eu clamo com os meus irmãos, porque clamamos por socorro, clamamos por ajuda, clamamos, Pai, pelo teu toque. Nós somos indefesos, ó Deus, indefesos diante de tantas coisas que acontecem, mas na força do teu poder e no teu infinito amor, nós podemos ser imparáveis e é esse poder que eu clamo agora, é essa unção que eu clamo agora, esse poder que destrona Satanás, esse poder que coloca o inimigo de joelhos, esse poder que faz renascer a glória do Pai dentro de nós, esta unção que nos dá vigor, poder. Oh meu Deus amado, eu sei que eu estou entrando em casas, em casas que precisam de ajuda, em pessoas que clamam por ajuda, Senhor. E tu és o nosso socorro bem presente na angústia, tu és aquele que nunca desampara os seus, tu és aquele que nunca desampara os teus servos e eu clamo agora e te peço, Senhor, manifesta o teu espírito, manifesta o teu poder, manifesta a tua glória, manifesta a tua graça, quebra todo o laço do inimigo. Eu declaro liberdade, liberdade no corpo, liberdade na alma, liberdade no ser, liberdade em tudo que pode estar acontecendo agora, só para o teu poder, só para a tua unção, vai desbaratando hostes malignas, vai desbaratando trevas, demônios, saiam agora, recuem agora, não permaneçam pelo poder de Deus, pela autoridade do nome de Jesus. Oh, eu confio em Deus, eu confio no teu amor e eu sei que na beleza da tua santidade, nós somos completamente abastecidos de graça, completamente abastecidos de unção. Oh, Deus vai quebrando o laço do passarinheiro, a peste perniciosa, vai tirando do caminho deles, oh, Deus, tudo aquilo que tem trazido cegueira espiritual, surdez espiritual, cansaço, esse estresse, essa melancolia, essa depressão e ansiedade agora. Oh, eu repreendo você, sai agora, pelo nome de Jesus, na autoridade do Cristo ressurreto, na autoridade do Cristo que não falha, não mente, não volta atrás da sua palavra. Eu abençoo você agora, receba da parte de Deus livramento, receba da parte de Deus unção, receba da parte de Deus força, vigor. Oh, eu sinto Deus entre nós, oh, eu sinto Deus aqui, eu sinto a glória do Pai vindo, vindo como um poder impetuoso, eu sinto a glória de Deus levantando aqueles que estão caídos, é algo inexplicável, mas você vai sentir agora, comece a adorar o nome de Jesus, adoração liberta, adoração liberta, adoração liberta, adoração limpa a mente, a adoração abre os olhos, glória, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia ao Cristo vivo, aleluia ao Deus poderoso, aleluia ao Pai da eternidade, ao príncipe da paz, aleluia àquele que era, é e sempre será, Deus conosco, Deus conosco, Deus conosco, onde quer que você esteja, receba a autoridade do nome de Jesus, para se erguer do caos, para se erguer da bagunça, para se erguer de qualquer situação que esteja aprisionando a sua mente, em nome de Jesus eu oro, eu oro e creio, eu oro e confio, eu oro e persevero, eu oro e sei que o Senhor pode, pode, pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, ô glória, 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 santo, 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 digno, 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 digno é o Senhor, aleluia, glória a Deus, eu peço que você já deixe seu pedido de oração aqui nos comentários, já escreva com fé, quero mandar um beijo para as crianças que estão online comigo, que Deus abençoe vocês, e não esqueça de compartilhar o link com o máximo de pessoas que você puder, ok? Enquanto você faz sua lição de casa, eu quero ler um texto de Jesus, muito conhecido, está dentro do Sermão da Montanha, e eu quero ler o Mateus 6, 34, portanto, não se preocupem com o amanhã, viu Rio Grande do Sul? Vamos trabalhar muito, mas Deus vai cuidar de vocês, vamos orar já já pelo Rio Grande também, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta para cada dia o seu próprio mal. Esse texto, sempre quando eu leio, me vem três coisas à mente, primeiro, concentração, eu preciso me concentrar naquilo que pode mudar a minha vida, a concentração é importante, porque tudo que você se concentra, você se torna melhor, e quando eu me concentro naquilo que é ruim, naquilo que é errado, a concentração vai trazer para mim perdas, destruições, então, concentre-se nos seus desafios, e não se preocupe excessivamente com o futuro, mas concentre-se, uma vez que eu concentro em Deus, eu confio, e uma vez que eu confio, eu vou cultivar uma mentalidade de liberdade, uma mentalidade de que Deus vai suprimir a necessidade, concentração, confiança e mentalidade, concentração, confiança e mentalidade, é isso que Jesus está dizendo, concentre-se em mim, não se preocupe muito com o amanhã, amanhã eu vou cuidar, eu já estou lá, concentre-se agora, fazendo o que você pode, adorando, buscando, gritando por ajuda, adorando o meu nome, levantando o meu nome no mais alto lugar da tua vida, em nome de Jesus, diga que Ele é poderoso, que Ele é fiel, sabe, não ficar em silêncio, para esses sentimentos perturbadores, agoniadores, que vem trazendo tanta dor, tanta agonia, não, o sangue de Jesus tem poder, o nome de Jesus é poderoso, é fiel, é verdadeiro, e nesse nome, nós encontramos abrigo, e nesse nome, encontramos sustento, e nesse nome, a nossa alma é poderosamente transformada, então eu me concentro no Senhor, eu confio, eu afirmo categoricamente para a minha alma, que o meu Deus não falha, não mente, não volta atrás da sua palavra, e a minha mentalidade é mudada, essa mentalidade de escassez, essa mentalidade que vai acabar, de que vou quebrar, de que vou falir, ela começa a ser deformada, e derretida, e uma nova mentalidade começa a surgir, uma mentalidade do céu, é como diz a oração do Pai Nosso, assim na terra, como é nos céus, não, não pés na terra, mas a minha cabeça no céu, as leis que regem a minha vida, vem do céu, as leis que regem a minha família, vem do céu, e eu quero orar agora, para que você seja liberto, de toda a cadeia humana, em nome de Jesus, não se preocupe com amanhã, escreva no chat, eu não vou me preocupar com amanhã, escreva aí, Célia Regina, pede oração, pelo que o marido, seja liberto dos vícios, Lani Ferreira, pede oração pela família, Edileuza Cardoso, pede oração, por libertação e salvação, dos filhos, e netos, filhos Lucas e Amanda, a Miriam Bueno, pede oração, pela minha vida financeira, a Ágria Pedro, pede oração, pela saúde e libertação, na vida dos filhos, nós vamos orar agora, por esses, por todos os pedidos, que aqui estão, Espírito Santo de Deus, na Tua presença, somos restaurados, e há uma ordem de Cristo, ai, como eu amo a voz de Deus, como eu amo a voz de Jesus, esta voz é tudo que eu preciso, essa voz me põe em pé, essa voz me faz entender, que eu não tenho porque ter medo, essa voz abre a minha mente, essa voz quebranta o meu coração, essa voz me dá esperança, essa voz me dá direção, essa voz me dá vida e abundância, e eu preciso tanto desta voz, e esta voz diz, não se preocupe com o amanhã, não se preocupe com o amanhã, não se preocupe com o amanhã, Deus está no teu amanhã, então o que eu vou fazer, eu vou me concentrar nele, eu vou me concentrar no poder dele, na unção dele, comece a olhar para ele, olhe para o trono, olhe para o poder, olhe para a autoridade, olhe para o cetro real, uma palavra de Deus muda tudo, uma palavra de Deus muda todo o cenário, e eu me concentro e confio, e uma vez que eu confio, a minha mente muda, essa mente derrotada, essa mente casada com o fracasso, essa mente que está infelizmente, afundada na lama do pecado, ela começa a ser restaurada, avivada, perdoada, porque o sangue de Jesus transforma, não existe evangelho sem transformação, não existe evangelho sem vida nova, não existe evangelho sem abrir mão do passado, e mergulhar nas águas lindas do Espírito, oh glória, oh glória, eu preciso de Deus, oh glória, eu quero o Senhor, oh glória, eu quero a presença, oh glória, eu quero o fogo do Espírito Santo, oh glória, 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 santo, 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 poderoso, 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 rei dos reis, Senhor dos senhores, vai recebendo da parte de Deus, milagre, poder, avivamento, Senhor eu quero apresentar todos os pedidos digitados aqui no chat, todas as batalhas travadas, todas as guerras, meu Deus, nós nunca nos cansaremos, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é ilimitado, o Senhor é dono de toda a vida, e o inimigo está debaixo dos nossos pés, e como a Tua palavra nos motiva, clame, 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 nós estamos aqui clamando, 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 sem desistir, sem olhar para trás, sem intimidação, eu profetizo um tempo de cura, portas abertas, eu declaro um tempo de salvação na Tua casa, eu declaro um tempo de equilíbrio, eu declaro em nome de Jesus que os vícios vão sair, em nome de Jesus todos eles, todos eles que aprisionam a salvação, oh meu Deus, eu declaro uma onda de poder, um derramar de dons e talentos, um tempo de criatividade, eu abençoo e profetizo, milagres, 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 para a glória de Deus, para a glória do Pai, para a glória do Filho, e para a glória do Espírito Santo, abençoo, Pai, eu quero orar pelo Rio Grande do Sul, eu quero orar agora Senhor, para que as cadeias se quebrem, eu quero orar para que esse estado retome a sua força, eu quero orar para que os inimigos de Deus, calem a boca, eu quero orar para que haja um aprofundamento da Tua presença, naquele lugar meu Deus, sara esse lugar, sara o estado do Rio Grande do Sul, nós oramos meu Deus, todos os demônios que estão entrando lá, para trazer confusão, saiam agora, e nós declaramos provisão, dá uma força nunca antes vista, para aqueles gaúchos meu Deus, dá uma visão de esperança, toda a esperança que está morrendo, pelo cansaço, pela destruição, eu oro agora, e eu declaro, cobre eles com Teu sangue, guarda os abrigos meu Deus, protege as crianças, protege as mulheres Pai, protege o Teu povo Deus, acampa Tuas mãos sobre o Rio Grande, trazendo proteção, provisão, eu oro e creio, 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 creio em nome de Jesus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não nos deixeis cair em tentação, livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém, amém, graças a Deus, Deus te abençoe, te sustente, te guarde, até o próximo clamor, querendo Deus, um beijo, tchau. 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 Tchau.